Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora e ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí uma informação muita gente ainda não sabe, eu também não sabia, descobri isso ontem e eu resolvi passar pra vocês como a gente tem um feed bom aí, a gente consegue alcançar muitas pessoas, eu resolvi trazer porque muita gente ainda não sabe disso aqui A Z8 lançou esse evento aqui, Amor e Sangue, o que significa esse evento? É um evento que você que já colocou zp pode resgatar alguma dessas armas, eu vou mostrar aqui pra vocês as armas que você pode resgatar Vou dizer aqui como funciona, seguinte, você pode resgatar essa Desert Eagle Serpente por 30 dias Você pode resgatar essa P90 Camo, RPK Camo, DSR-1 Ferrugem e essa M4A1 Aurum Que é permanente, essas armas todas permanentes, menos a Desert Agora eu vou dizer como você resgata cada uma, você não pode resgatar todas É uma certa quantidade de zp que você coloca, entendeu? Aqui eu tô logado na minha conta, ainda não resgatei, vou resgatar com vocês aqui E como é que funciona? Se eu coloquei uma certa quantidade de zp, eu acesso a resgatar essa Desert Eagle Serpente Se eu coloquei uma quantidade a mais, eu posso pegar a P90, depois RPK, depois DSR E por último, essa M4A1 Aurum, eu não sei qual é o valor exato que você tem que colocar O link dessa página aqui vai estar aí na descrição, então você clica no link E você olha qual é que você tem acesso a pegar, certo? A resgatar Por exemplo, se você estiver resgatando só RPK, aí vai informar quanto você tem que colocar mais de zp pela DSR Quanto você tem que colocar mais pra poder acessar até M4, entendeu? Esses dados aqui são atualizados de 24 em 24 horas, ou seja, é diário A atualização Aí você me pergunta, e quem nunca colocou zp? Tem outro evento bem da hora também Se você nunca colocou zp, tá aqui ó Os jogadores que nunca adquiriram zp e que comprarem a partir de agora No caso, 140k de zp até o dia 12 vão receber a Desert Tiger por 30 dias E após o dia 12 ela vai ficar permanente, ou seja, tu vai ter uma arma de MN por 140k de zp permanente, entendeu? Vai ser muito top, cara, muito show Então é isso que eu queria trazer pra vocês, eu vou resgatar aqui com vocês Eu vou pegar essa M4A1, que é a mais top que tem aqui Vou resgatar Vou aqui confirmar Ela já vai direto pra minha conta, ó Seu item já foi resgatado E eu vou acessar a minha conta Mito Mito Que quase não foi colocado zp Aí galera, eu acessei agora a minha conta Mito 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 Quase não foi colocado zp nessa conta E aqui ó, vocês já vão ter noção de como que funciona, beleza? Aqui tá pra mim, pra eu resgatar Desert Eagle Serpente por 30 dias Ou a P90 Camo permanente Pra eu conseguir pegar RPK Camo Eu preciso colocar mais 120k de zp Pra poder eu acessar e resgatar ela Ah, eu quero pegar DSR Pra eu pegar DSR eu tenho que colocar 420k de zp Aí, ah, eu não quero, eu quero pegar M4 Então pra eu pegar M4 eu tenho que colocar 700k de zp Ou seja, eu acho que essa conta aqui foi colocada uns 250k Eu não sei, 220k, 240k Essa conta não era minha Então, num total aqui Você tem que ter colocado, pra poder pegar M4 a 1 Um milhão de zp, no mínimo Você acha assim, ah, um milhão de zp é muito e tal Mas não é, cara A galera que botou aí VIP, por exemplo Uma VIP é 140k Ah, se você tem 5 VIPs já são 700k Aí se você já roletou em alguma coisa Com certeza você vai conseguir acessar e pegar M4 a 1 Ah, eu sempre coloquei poucos zp Ah, se você colocou poucos zp, cara Pega essa Desert Eagle 30 dias Ou então pega essa P90, entendeu? Eu ainda não vou resgatar essa P90 Eu vou esperar um pouco mais E vou ver se eu consigo pegar RPK Camo Porque essa P90 eu particularmente não gosto Então eu vou pegar uma arma que eu não vou utilizar A RPK pelo menos dá pro cara zoar e tal Dá pra jogar um modo zumbi Dá pra jogar até um PD mesmo zoando Beleza? Então eu não vou resgatar na Mito 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 Eu não sei até quando esse evento aqui não tem data Eu não sei se tem data Mas eu não vou resgatar agora, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Tamo junto Não esquece de deixar aquele seu like E compartilha pros seus amigos aí Pros caras do clã Pra eles conseguirem resgatar isso aqui, cara Porque isso aqui é muito top É uma arma que a Z8 tá dando grátis, né? Vamos dizer assim Querendo ou não, é de graça Se ela tá dando aqui E você consegue acessar É de graça, beleza? É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o seu like E o link vai tá aí na descrição Valeu Fui! Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky Primeiro link na descrição Descrição Obrigado.